Hoje de manhã, uma moradora do Parkway recebeu uma visita inusitada no quintal de casa. A moradora da quadra 16 do Parkway acordou, olhou para a piscina e lá estava ele. Às 9 da manhã, a polícia ambiental chegou para resgatar o bicho. Mais um jacaré que aparece pertinho da gente. Dez dias atrás, um jacaré-açu, filhote, de 90 centímetros, foi encontrado no quintal de uma casa do Lago Sul. Quando adulto, pode chegar a 300 quilos e medir até 6 metros. Ele tinha uma das patas machucada, mas o ferimento era antigo e já estava cicatrizado. Essa espécie é comum na Bacia Amazônica, mas não é raro ser encontrada perto do Lago Paranoá. Em fevereiro, o flagrante foi na Rua 20 do setor tradicional de São Sebastião. Era um filhote também, media cerca de 60 centímetros. É muito provável que o réptil vivia em um córrego da região e foi parar na porta da casa depois de uma chuva forte. Esse jacaré era da espécie conhecida como jacaretinga, típica do cerrado. Sobre o jacaré encontrado hoje no Parkway, o animal foi levado para o centro de reabilitação no Parque Nacional de Brasília. Ele vai passar por exames e se tiver tudo ok, se ele estiver saudável, será devolvido à natureza, provavelmente no Lago Paranoá.